Feliz Natal, meus amigos! Cá estamos mais uma vez com uma raspadinha que vai ser premiada com certeza. Vamos ver aqui no jogo 2. Vamos começar pelo jogo 2. Três quantias iguais. Vamos ver se encontramos três quantias iguais. Cinco erros, dez mil, dez mil... Cinco erros... dois mil e... vinte. Não temos nada neste. Aqui... Vamos ver se encontramos uma lâmpada. Não? Não? Se tivesse mal aqui. Não? Não? E não. Agora aqui vamos tentar encontrar mais de cinco erros natal. Mais de cinco dinheiros. Não? 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 Ou então uma estrela que dá 150 erros. Não? 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 Um pinheiro. Outro... Um... Um... Dois pinheiros... Três pinheiros... Um... Dois pinheiros... Um... 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 E nada, não pegamos nada. Até na próxima, subscreva o canal e deixe um like.